Ele se chamava Menino Conectivo, no sentido de que era uma pessoa que procurava tecer conexões entre as pessoas, mas também entre os pensamentos. Em homenagem ao centenário do educador e filósofo pernambucano Paulo Freire, Walter Cohen, autor do livro Paulo Freire, Mais do que Nunca, uma biografia filosófica, é o convidado da vez do podcast Matéria Bruta. Walter conversa com a gente sobre quem foi esse importante pensador, sobre o seu conceito de diálogo e seu período de exílio. Além disso, o autor nos conta sobre a importância de mantermos viva a nossa infância interior no processo da educação. O ato educar é um ato político, não no sentido dos partidos políticos, da democracia, dos sistemas representativos ou qualquer outro sistema de governo. é um ato político educar, porque quando educamos, afirmamos uma forma de viver em comunidade, afirmamos uma polis de onde vem a palavra política do antigo grego. ou seja, quando vivemos no mundo, qualquer mundo que seja esse, quando educamos, podemos nos posicionar a favor desse mundo, podemos nos posicionar colocando esse mundo em questão, fazendo uma crítica desse mundo, colocando as questões que nos inquietam desse mundo para que com outros possamos dialogar e entender melhor, não apenas esse mundo, senão também sonhar com outros mundos possíveis. E quando se afirma que a educação não é política ou que ela é apolítica, Paulo Freire pensava que, na verdade, o que se faz é legitimar ou reproduzir o mundo existente. Portanto, não há uma possibilidade de neutralidade. Ou se posiciona e se questiona e se sonha com outros mundos, ou então, se é indiferente ou neutral, aparentemente, se está trabalhando a favor da reprodução do mundo que já temos. Para Paulo Freire, o diálogo é fundamental. Por um lado, é fundamental o diálogo entre os que se estão educando, quem ocupa o lugar de educador e quem ocupa o lugar de educando. O Paulo Freire é muito contrário ao que na pedagogia do oprimido chamou de educação bancária, ou seja, uma educação sem diálogo, uma educação na qual alguém considera que sabe, considera que outros não sabem, e o sentido que otorga a educação é transmitir seu saber nos supostos ignorantes. Para Paulo Freire, a educação é toda uma outra coisa. Inclusive, dialogar também com esse mundo, dialogar não apenas entre as pessoas, mas escutar. E hoje isso é particularmente importante. os sinais, a palavra e o grito de um mundo que está nos mostrando como uma certa cultura e um certo sistema está destratando ele e precisa rever a lógica da relação entre as pessoas e com o mundo. Paulo Freire, em 1964, quando foi o golpe, ele estava coordenando um plano nacional de alfabetização em Brasília. Durou apenas três meses. Foi inicialmente de forma oficial, começou em janeiro de 64, em Abril, abriu, a ditadura, abortou esse plano. E primeiro Paulo Freire foi preso, e depois ele teve que se exilar. Se exilou um par de semanas na Bolívia, onde teve outro golpe, e então teve que sair para o Chile, depois teve nos Estados Unidos e na Suíça. Um longo exílio. Paulo Freire, durante muito tempo, não teve passaporte, não teve documentação. E realmente é um sinal, um sintoma de qual é o grande inimigo de Paulo Freire. Que são as ditaduras, os sistemas autoritários. É um caso extraordinário, no sentido que fora do comum, e que deveria fazermos pensar mais ainda. O fato de que alguém foi preso e depois teve que se exilar por coordenar um plano nacional de alfabetização, por alfabetizar o povo. Naquela época, o Brasil tinha 40 milhões de analfabetos, e os analfabetos não votavam. Então, o plano que iria alfabetizar no primeiro ano, de 5 a 6 milhões de analfabetos, iria produzir uma mudança significativa no quadro político institucionalizado no Brasil. Essas são as razões mais óbvias, ou mais evidentes, de como os setores conservadores, elitistas, que pretendiam que boa parte da população brasileira continuasse à margem do sistema eleitoral, por que esses grupos conservadores e elitistas, primeiro colocaram preso e depois mandaram para o auxílio a Paulo Freire. E essa disputa continua, não é apenas uma questão histórica. Recentemente, o atual governo colocou como seu programa educacional na plataforma eleitoral, na parte educacional, expulgar a ideologia de Paulo Freire, do sistema educacional brasileiro, como um dos seus objetivos principais. mostrando, assim, seu caráter autoritário e seu caráter de enfrentamento, como uma pedagogia do diálogo, uma pedagogia da solidariedade, da cooperação, e uma pedagogia também da emancipação política do povo, das pessoas que, mesmo votando agora, continuam à margem da vida política no Brasil. Paulo Freire era cristão e marxista, em um sentido curioso e não tão fácil de compreender, porque parecem dois sistemas de pensamento incompatíveis. Mas para Paulo Freire não eram incompatíveis. Paulo Freire era um... ele se chamava menino conectivo, no sentido de que era uma pessoa que procurava tecer conexões entre as pessoas, mas também entre os pensamentos. Para ele não era uma contradição, não tinha conflito, por um lado, entre sua fé cristã e sua convicção política de que era necessário emancipar a classe trabalhadora, rural, campesina. Então, Paulo Freire pensava, com sua fé cristã, que ele poderia contribuir, através de uma proposta educacional, a fazer uma revolução política e termos um sistema, uma sociedade mais justa, já não em outro mundo, no paraíso, em outra terra, mas nesta terra. É como se ele tentasse materializar o cristianismo ou dar uma certa espiritualidade ao marxismo. Paulo Freire afirmava uma educação igualitária, que todas as pessoas, não importa sua classe social, sabem alguma coisa, todos os seres humanos têm algum saber e merecem ser igualmente respeitados e tratados com consideração. Ou seja, que qualquer ser humano é capaz de aprender qualquer coisa se são oferecidas as condições para isso. Portanto, esse é o sentido principal e uma condição quase de uma educação dialógica. É importante dialogar se eu considero que o outro tem alguma coisa a me dizer, a me ensinar, a me mostrar. E todo mundo tem alguma coisa a me mostrar e todo mundo é capaz de aprender se oferecemos condições para isso. E Paulo Freire praticou isso na sua vida, dá muitos exemplos nas suas obras, de como aprendizados sumamente importantes e que marcaram sua trajetória, ele obteve de pessoas muito simples do povo, e não apenas de livros ou das grandes academias. Paulo Freire, recebeu muitas críticas durante a sua vida e é um pensamento que pode ser criticado em muitos sentidos. Eu mencionei anteriormente a tensão entre as ideias que ele procura conectar, por exemplo, entre o marxismo e o cristianismo, mas não apenas elas. Paulo Freire é um sistema de pensamento com muitas tensões e também é um pensamento muito vivo. Paulo Freire tem também uma atitude exemplar em relação à postura de um intelectual frente às críticas que a recebe. Não conheço muitos exemplos de alguém que escreveu um livro inteiro para dialogar com essas críticas. É o caso da Pedagogia da Esperança, escrita 20 anos depois da Pedagogia do Oprimido, para dialogar com as críticas que foram feitas da Pedagogia do Oprimido. E também Paulo Freire, mais de uma vez, permanentemente mostra como ele foi sensível às críticas, por exemplo, do feminismo norte-americano, diversas feministas que questionaram a linguagem machista da Pedagogia do Oprimido, que diziam que se sentiam, em certo modo, contempladas pelas ideias do livro, mas que eram completamente impossibilitadas de sentir alguma empatia com a linguagem machista que a Pedagogia do Oprimido afirmava. E Paulo Freire aceitou, acolheu as críticas, reescreveu em versões seguintes a Pedagogia do Oprimido, tratando de afirmar uma linguagem não sexista, não machista. E esse é um exemplo de tantos outros, de como Paulo Freire era uma pessoa que não apenas afirmava a importância do diálogo, mas praticava e escutava as pessoas que pensavam diferentemente. No meu livro, Paulo Freire, Mais do que Nunca, eu tentei fazer uma releitura dessa afirmação que Paulo Freire faz, que a educação é política, a partir de ideias nem sempre trabalhadas ou relacionadas com o pensamento e a vida de Paulo Freire. Então, tomei cinco ideias, dentre tantas que poderiam ser tomadas, para pensar como se desdobra, como se poderia desdobrar essa politicidade da educação em campos que não são tão somente trabalhados. Esses cinco campos que eu escolhi são a vida, fazer da própria vida uma obra política e não apenas uma doutrina, um pensamento, uma teoria ou algo, ideias que se ensinam. A igualdade, algo assim como pressupor, e não apenas procurar a igualdade, mas pressupor que todos os seres somos igualmente capazes de aprender, uma necessidade de uma educação política própria para este tempo, o amor como uma ideia política, ou seja, o amor não apenas como uma ideia romântica, como um sentimento, mas a confiança em que o mundo pode nascer a cada vez e que o mundo pode ser sempre de outra maneira, a rância no duplo sentido de uma valoração afirmativa e potente do erro, mas também com uma percepção de que educador, educadora, artistas são também viajantes, errantes, que a educação é uma viagem que se faz artisticamente e sem antecipar o sentido da viagem, é a própria viagem que vai nos mostrar o sentido. E, finalmente, a infância, que não é tão somente associada a Paulo Freire, mas que Paulo Freire confiava que tinha um valor principal. Não apenas a infância das crianças, mas a infância como um tempo, como uma maneira de viver o presente e uma condição, manter vivo o educador. O educador precisa manter viva a infância dentro de si para educar as pessoas de todas as idades e isso tem um valor político principal porque muda a nossa relação com a infância. Para Paulo Freire, a infância tem um valor principal e também no sentido de que a infância é uma forma de ler o mundo, uma forma curiosa, inquieta, como se léssemos o mundo cada vez pela primeira vez. E Paulo Freire retoma infinitas vezes a sua infância e diz que a maneira em que ele foi educado, que foi alfabetizado, influenciou notavelmente suas ideias sobre a educação de todas as idades. Paulo Freire pensava que a leitura do mundo precede a leitura da palavra e é essa leitura do mundo infantil que ele aprendeu quando era criança, a sombra de uma mangueira, no bairro de Casamarela, no Recife, no tempo da natureza, no tempo que retorna e não no tempo cronológico que passa muito rápido, que ele sentia que cada educador ou educadora precisava manter viva dentro de nós para educar pessoas de qualquer idade. Porque é isso que vai nos permitir uma leitura do mundo infantil, ou seja, uma leitura do mundo curiosa, inquieta, que questiona e que cria que não tenha medo de sonhar, como diz em Por Uma Pedagogia da Pergunta. Paulo Freire é um interlocutor extraordinário para pensar o Brasil de hoje. Muitos dos desafios e dos entraves que estamos vivendo já foram colocados, foram sentidos pelo educador, grande educador pernambucano, patrono da educação brasileira e os ataques que recebe Paulo Freire atualmente no Brasil, insólitos, porque no mundo inteiro é admirado, são apenas uma amostra da potência do seu pensamento e de sua inspiração para educadores e educadoras dos quatro cantos do Brasil para se tornar cada vez educadores mais infantis, mais igualitários, mais críticos, mais errantes. De modo que esses ataques não são apenas insólitos, são também inúteis, porque Paulo Freire vive no corpo e nos sonhos de cada educador e educadora. E para você, qual é a importância da educação? O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta, dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Natália Amarante Furtado, edição de Juliana Zalfa, voz Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. Até o próximo episódio! Outro grande nome da educação no país está presente na série, em cinco episódios, O Brasil de Darcy Ribeiro. Assista quando e onde quiser pelo seu clube de documentários, o Curta On, no nau ou no tamanduá.tv.br. O Brasil de Darcy Ribeiro.